Salve, salve, gás! Eee, o que você tá fazendo fora da sala, fia? Ai, tia, hoje matemática que a professora Claudete, ai, ninguém merece, credo. O que que é hoje de merenda? Hoje vai ser lasanha da tia, daquele jeitinho que você gosta. Ah, então eu acho que eu já vou ficar por aqui mesmo pra ficar na frente, né? Porque vai lotar isso aqui. É, fica esperta que a santa tava por aí, deixa ela te pegar aqui pra você ver. Menina, você não sabe da maior. O quê? Conta. A prof. Claudete, de matemática, tá grávida. Grávida! Aham! E ela não tem marido! Quem será que é o pai? Olha, fia, eu tô sabendo dos negócios aqui, mas você não conta pra ninguém, hein? O quê? Conta. Fiquei sabendo que ela tá saindo com o professor Márcio. Não! O Márcio? Queda, menina, não grita! Os outros vão escutar. O Márcio, de sociologia? Hum, muito chocada! Posso saber o que a mocinha está fazendo fora da sala, mano, a peça? Eu vim só ver o que era de merenda, santa. Já tô voltando pra sala já. Tchau, tia! Tô de olho em você, viu, Brenda? Boa tarde, Margarete. Boa tarde, Sandra!